A Ford exibiu pela primeira vez a nova picape Maverick. O modelo é equipado com motor 2.0 EcoBoost, tração integral e transmissão de 8 velocidades. A Ford realizou a primeira exibição da Maverick com a apresentação estática da picape que chega ao mercado brasileiro no primeiro trimestre de 2022. O modelo será lançado na versão Lariat FX4 de perfil off-road com atributos para atrair tantos fãs de aventura como clientes que buscam um veículo de uso predominantemente urbano. Essa versatilidade por sinal deverá ser um dos diferenciais da nova picape no segmento. A Maverick oferece a capacidade e versatilidade de uma picape, mas por dentro tem o conforto e o requinte de um SUV. O design moderno e robusto do modelo segue a tendência da atual linha global de picapes da Ford. A frente com suaróis em formato C invertidos, unidos por uma barra dupla horizontal, é inspirada na F-150. As grandes lanternas traseiras exibem um grafismo semelhante. As rodas de liga leve de 17 polegadas, com design esportivo e na cor preta, são calçadas com pneus de uso misto da Pirelli. Com um conjunto formado por motor 2.0 EcoBoost, tração integral AWD e transmissão automática de 8 velocidades, A Maverick promete não desapontar os amantes de performance. Se por fora a Maverick é uma picape esportiva e imponente, por dentro revela o espaço e conforto de um SUV para todos os ocupantes. O painel digital, o volante multifuncional, o console, os bancos com acabamento em duas cores e a tela multimídia de 8 polegadas, são outros itens diferenciados da cabine. Como os demais modelos da marca, a Maverick terá conectividade de série com o aplicativo Ford Pass, que coloca informações e comandos remotos na palma da mão. Na caçamba, a picape traz um conceito inovador chamado FlexBed, que aumenta a flexibilidade para transportar diferentes tipos de equipamentos e bagagem. Acessórios como Santo Antônio, aerofólio de teto e da traseira, estribos laterais, porta-objetos e cobertura elétrica da caçamba estarão disponíveis. A cabine também tem encaixes que permitem a fixação de porta-objetos personalizados, criados com impressoras 3D. A Maverick terá uma paleta de cores exclusiva, com 10 opções que realçam o seu perfil esportivo.